Tá, tem mais coisa da Marvel? Não, aqui eu tenho coisa só. Eu tenho uma pergunta então, aproveitando. Ah, não, você não. Ah, desculpa. Vai ter a série do Invasão Secreta. Vai. Pra render um corte legal, pra galera ficar sabendo também, qual que deve ser a maior diferença e qual que é a história do Invasão Secreta e o que a galera pode esperar pra ver na série, que vai ser diferentes quadrinhos e essas diferenças em geral. Muito bom, vamos lá. Começa, Paula, manda ver o que é. Você tem que falar o que é e eu dou o contexto dos quadrinhos, eu não tenho notícias. Vamos, complementa então. Invasão Secreta é uma série da Marvel que ela tem, a sinopse dela é pra ser uma pegada mais espião. Eles estão prometendo ser um Capitão América soldado invernal, que tinha muita cena de luta, espionagem, trazendo a SHIELD de volta, que pô, tinha o Unique Fury, mas eu não sei se a SHIELD vai voltar, talvez vai ser uma nova equipe, vai mostrar os alienígenas, que são os Skrulls, vai ter essa pegada de descobrir quem é o Skrull, quem não é, porque o poder dos Skrulls é mudar de forma. Eles querem assumir o poder da humanidade, então eles querem estar em altos cargos, eles querem ser presidentes, prefeitos, donos da SHIELD, de várias coisas. Então vai ser um jogo de poder ali, de saber quem é Skrull, quem não é, qual é o real plano dos Skrulls, achar, eliminar essa ameaça, e também vai se passar talvez um pouco no espaço com o Unique Fury encontrando esses Skrulls. É, exatamente. Algumas notícias que eu tava vendo recentes, falavam exatamente sobre isso que o Caio falou, e também eles colocaram algumas coisas bem interessantes, com vazamentos de alguns insiders e tudo mais. Realmente a gente vai ter essa trama de alguns personagens do UCM se tornarem Skrulls. O Talos e o Unique Fury, eles estariam trabalhando junto pra descobrir isso daí. A gente teria o principal vilão, que até já apareceu no trailer, é um vilão que ele tá sentado numa cadeira, aparece um cara lá, acho que é um agente da SHIELD ou do governo, e aí do nada todos os outros Skrulls que estão em volta se transformam no cara que tá sentado e que o cara tá interrogando. Então ele é um dos principais vilões, a gente vai ter, pelo menos de acordo com os vazamentos, é uma seita desonesta dos Skrulls, que eles estão estabelecidos na Terra. E teve até um ensaio, acho que foi o Jeff Snyder, ele chegou a falar que a gente vai ter um local que vai ser uma usina, usina nuclear, usina elétrica, alguma coisa assim do gênero, uma usina na qual os Skrulls estariam trabalhando em fazer projetos. E esses projetos seriam justamente a criação do Super Skrull. Eles estão com o objetivo de criar os Super Skrulls nessa usina nuclear. Agora, Paulo, como que é no quadrinho essa saga, mais ou menos, o que a gente tem, que a gente poderia talvez ter no filme e quem é o Super Skrull? Na série, né? É, tipo assim, vai ser difícil porque vai ser muito adaptado, né? Invasão Secreta é uma série gigantesca nos quadrinhos, que durou inúmeras edições e... é o seguinte, tudo começou lá no comecinho mesmo, por que os Skrulls conseguiram invadir na Terra? Porque os Illuminati fizeram a cagada de atacar eles no planeta deles. E aí quando eles atacaram lá, eles conseguiram prender os Illuminati, prender o Homem de Ferro e tal, estudaram a biologia humana e voltaram para a Terra infiltrados, por que antes eles não tinham acesso à nossa biologia total. E como eles foram lá entregar de bandeja e o escudo que eles tinham criado, os heróis tinham criado para impedir que os Skrulls chegassem à Terra, não captava mais eles, não captava a presença deles, por que eles conseguiram duplicar exatamente toda a nossa biologia. Então eles começaram a entrar no nosso planeta, começaram a pegar cargos muito importantes e começaram a ter um monopólio gigantesco na questão política. Então, pô, tinha governador, que era Skrull, senador, prefeito, tudo. E quando começou a virar a chave, que eles começaram a descobrir isso, virou uma guerra civil gigantesca, porque vários heróis já tinham sido ou mortos ou raptados e Skrulls tomaram o lugar deles. Isso, assim, heróis importantes. Capitão América foi Skrull, Pantera Negra, Arma de Ferro, muitos heróis importantes. Um dos mais que marcaram bastante foi a Electra, porque a Electra morre e depois o Skrull, na verdade, era o Skrull que morreu como Electra. Ele usou os de brecha para trazer personagens de volta à vida. Eu sempre fiquei curioso, não sei se isso aconteceu e tal, mas, tipo, quando o Skrull absorve, se transforma na pessoa, ele se transforma em tudo, não só na aparência, mas em quesito de memórias também. Já teve alguns... Nos poderes também, alguns. Nos quadrinhos, exato. Já teve alguns que, tipo, cara, que eu pensei que eu era o Capitão América. Já. Já aconteceu isso? Já. Já tem vários que, tipo assim, eles acabam se perdendo, se confundindo... Que da hora. Nessa questão de sou ou não sou, eles realmente acreditam que eles são. Porque absorve a personalidade, as memórias da pessoa. E aí, o Super Skrull, o que ele é? Ele é um projeto também, nos quadrinhos, onde os Skrulls, de forma tecnológica, eles pegaram alguns poderes do Quarteto Fantástico e deram pro Super Skrull. Então, o Super Skrull, ele tem a habilidade de ficar invisível, tem a força do... Força e resistência do coisa, tem os poderes de fogo do Tocha Humana e consegue se esticar igual ao Senhor Fantástico. É igual o Tocha Humana no final do Quarteto Fantástico 2, lá. É verdade. Ele vira o Super Skrull. O legal é que o Super Skrull consegue utilizar todos os poderes ao mesmo tempo. A maioria dos outros Skrulls, tem alguns que você também consegue copiar poderes, só que é um de cada vez. Copiou o do Capitão América, só vai ter a Super Força. O Super Skrull, ele foi modificado geneticamente pra isso e ele realmente é muito poderoso. Porém, o Super Skrull agora, em invasão secreta, vai ser totalmente adaptado. A gente não tem Quarteto Fantástico ainda, não tem como ele ter pegado os poderes dele. Pode copiar dos Vingadores. Vai copiar alguns outros poderes. Então, eu acredito que vai ser uma coisa diferente. A não ser que eles coloquem lá poder de fogo e de invisibilidade e não falem de onde que veio. Foi só, tipo, a partir de testes e tal, a gente colocou esses poderes nele. Pode ser, pode ser. Ou vai ser... Eu acredito que vai ser Maromba. Eu acho que eles vão deixar um cara, tipo, pra dar diferencial visualmente dos outros Skrulls. Então, vai ser mais alto, vai ser mais forte. Acredito que vai ser mais rápido, ele deve ter velocidade, sabe? Mas, no caso, pra enfrentar um Super Skrulls, a gente precisa de seres poderosos, super heróis, pra bater de frente com ele. Porque o Nick Fury não vai conseguir. O Quarteto batia de frente com ele. O Quarteto inteiro. Então, precisa. Aí que tá a questão. Como que eles vão utilizar isso? Eu não sei nem quais heróis vão estar disponíveis pra essa série. É, compara. Eu acho que a Monica Rambeau vai aparecer um pouquinho. E... Acho que só, né? Não sei, mano. Não sei se é porquê. Vai ser muito adaptado. porque nos quadrinhos são os heróis da Marvel realmente, né? Agora a gente não tem mais Homem de Ferro. Nunca nem foi criado Illuminati. Não tem Quarteto. Não tem nada. Eles vão só... Eu acho que vão só copiar políticos ali. Talvez... Ter alguma conexão com o General Ross, né? Que vai estar... Ele vai ser presidente. Talvez fale que... Ele é o Skrull. Sei lá. Seria uma conexão interessante, né? Mas é que ele vai ser o Hulk Vermelho. Aí ele ser o Skrull sendo o Hulk Vermelho é meio foda. É, é o Skrull Hulk Vermelho. E isso ou o Skrull, então? Não, mas eles devem pegar... Eu acho que vai ser só de políticos. Nem vai envolver nada de herói assim. É, no máximo, porradaria, tiro e luta. Talvez o Skrull fale, ó... Ele copiou os poderes de alguns Vingadores. Copiou o raio do Thor, a força do Hulk. Será que vai ser introdução? Porque aí depois, daqui, sei lá... No meio dessas produções todas aí, ou no próprio filme do Guarretudo Fantástico, fala que o vilão é o Skrull, sei lá. Ou ele aparece, e aí já vai ter contextualizado a origem dele no Invasão Secreta. Aí pode usar ele depois, mais pra frente. É, ou é numa segunda temporada, né? Pode ser também. A série mostra só como eles chegaram, se infiltraram. Aí o Nick Fury investiga isso. Aí quando o Nick Fury vê que tem um Super Skrull, fala, ó, vou ter que reunir uma equipe aqui. É que assim, pra mim a coisa mais interessante do Invasão Secreta é o roteiro de, tipo assim, como que eu vou confiar em você? Me prova que você não é Skrull. Tipo assim... Isso que é o mais foda, tá ligado? E os heróis tretavam muito por conta disso. Então eles não tinham mais confiança entre eles. Pô, se do nada a gente descobre que o Tutuba é Skrull, quem me garante que vocês não são? É bem mais legal que ele. Mas quem não me garante que vocês não são Skrull também? Tá ligado? Fica todo mundo receado, fica todo mundo com medo. É muito legal. O negócio que eu vi bem interessante sobre isso é que, como o Caio falou lá no começo, realmente, quando eles estão vendendo a Invasão Secreta como um negócio que vai ser, tipo, um Capitão América ou Soldado Invernal vai ter uma pegada de espionagem e mais detalhes que eu ouvi falar sobre a série é que ela também vai ter muitas reviravoltas. Vai ter o famoso plot twist vindo a acontecer bastante e que em cada... Eles estão dizendo que em cada episódio ele vai dar algumas respostas para algumas coisas, mas deixar mais perguntas... Muito mais perguntas do que respostas eles vão dar, basicamente. Então, tipo, eu olho isso e eu fico... Eu gosto. Eu gosto desse tipo de coisa. Não, quando os caras vendem parece legal. Exato. É tipo, eu até falei no vídeo quando eu trouxe essa notícia. Mano, é tão bom, tão bom que parece até tão bom para ser verdade, sabe? É, porque, mano... Porque eu vejo, como a gente está falando aqui, olha a situação que a Marvel está atualmente. Tipo, principalmente quando a gente fala em 15 de roteiro. É. Valeu a você que acompanhou esse corte até o fim. E lembrando que, se você quiser ficar por dentro do Mundo Nerd, a gente tem também o site do The Nerds. Então, confere lá, denerds.com.br.